Baiana Um baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não morre nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras Deixa a moçada com água na boca Uma falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e embaixo E vira os olhos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não morre nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba só fica parada Não canta no samba, não morre nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras Deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e embaixo E vira os olhos e diz Eu sou filha de São Salvador 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 Eu sou filha de São Salvador